Então, até dezembro a gente tava jogando os dois, né, a gente considerava um time dos dois jogos, mas esse ano, depois das nossas férias, né, de fim de ano, a gente teve uma conversa em time e a gente basicamente perguntou, tá, quem tá muito, quem prefere jogar CS, quem prefere jogar Valor, não sei se vocês acham que a gente tem que jogar quais campeonatos, sabe, a gente foi organizar isso. E a gente chegou juntas, né, à conclusão de que é basicamente impossível ser top 1 nos dois jogos. Então, olhando o calendário, né, a gente percebeu que o Valorant ia ter uma agenda muito mais agitada de campeonatos, que o CS, na verdade, a gente só ia ter os campeonatos da ECE, que são tipo umas ligas mensais que tem, e quando apareceu um campeonato feminino, que não tá tendo, e no Valorant tá tendo campeonato a cada três meses, campeonato super grande, sabe, então a gente conversou e falou, ah, se a gente conseguir ser top 1 no Valorant, não tem problema, a gente não ser top 1 no CS, sabe, a gente ainda pode jogar os campeonatos de CS, mas a gente não precisa ser top 1 no CS se a gente se der bem no Valorant, então a gente decidiu colocar todas as nossas fichas no Valorant, a gente não treina CS mais, é só o Valorant, e tem sido muito legal porque também, eu acho que foi, eu não sei se teve algum outro time que veio do CS ou de algum outro jogo, e migrou inteiro junto, né, mas a gente migrou a 5 do CS pro Valorant, então foi um processo de aprendizado do time inteiro também junto, o que foi muito legal, eu acho que ajudou todo mundo, deu um empurrãozinho assim no começo, porque no começo quando você não sabe ainda jogar um jogo é meio chato, né, então a gente tava meio tipo, não era todo mundo que queria jogar Valorant, mas foi uma decisão em time mesmo que a gente tomou de migrar pro Valorant, e agora a gente não tá mais com a Milk no time, a Milk era do time do CS, e agora a gente pegou a Stephanie, que é do Valorant, ela nunca jogou CS na vida dela, então caso a gente fosse jogar algum campeonato de CS, a gente teria provavelmente que pegar um complete, alguma outra menina, então tá meio, como também não tem nenhum campeonato de CS anunciado, tá bem em aberto isso, a gente não sabe ainda como que vai ser, Então, se rolar um campeonato grande aí, a Line vai continuar e vocês vão pegar a Milk de volta, é isso? Não, provavelmente a gente só vai chamar alguém pra completar no lugar da Stephanie, porque ela não sabe jogar CS, ela não sabe jogar CS, então a Milk não tá mais na Dignitas, mas por exemplo, a Art Stark foi a menina que jogava, saiu e eu entrei no lugar dela, ela ainda é da Dignitas, então provavelmente ela completaria pra gente, ou alguma outra menina, não sei.